E aí turma, vamos estar passando por uma experiência diferente aí dessa vez. Um detonado especial aí. Vamos ver a introdução aí que vai passar. Legenda Adriana Zanotto Vou estar passando pelo modo carreira solo aí da Fórmula 1 23, que tem duas opções. Jogue como piloto, assine um contrato com uma das equipes oficiais da Fórmula 1 e lute para chegar ao topo do 2023 se a Fórmula 1 drive. Jogue como piloto e chefe da sua própria equipe, crie, gerencie sua equipe e leve ao topo aí. Aí é nesse modo que nós vamos estar jogando. Iniciante. Com poucos recursos, a equipe precisa se firmar antes de tentar resultados competitivos. Intermediário. Com recursos moderados, a expectativa da sua equipe é brigar por pontos regularmente na temporada inicial e tentar se estabelecer para desafiar os favoritos. Candidato ao título. Com uma abundância de recursos, espera-se que a equipe estabeleça os padrões e vença campeonatos desde o início, que é nesse que nós vamos estar indo. Aí pode usar a temporada completa ou a personalizada, que é a completa que eu vou usar e configurações personalizadas que eu vou estar fazendo aqui, cortando o que eu ajustei aqui. Aí uma vez ativados, os pilotos ídolos não podem ser desativados. Os ídolos só podem ser recrutados pela equipe de quem está jogando e são contratações opcionais. Vamos pular. Se começar sem eles, você pode ativá-los mais tarde a qualquer momento. São pilotos que marcaram a história da Fórmula 1. Aí vamos iniciar com essas configurações. Aí vamos configurar o tutorial aí, explicando sobre como é. Minha equipe. Você quer enfrentar o desafio de entrar na Fórmula 1 com uma nova equipe? No modo Minha equipe, você começará do zero, como a décima primeira equipe no grid, melhorando sua equipe para criar um legado douradouro. Ter uma equipe e pilotar oferece um conjunto único de desafios. Você terá que se sair bem nas pistas e nos bastidores. Bem-vindo à minha equipe. Aqui você vai vivenciar o mundo da Fórmula 1 não só como piloto, mas como dono de uma nova equipe de Fórmula 1. Antes de mais nada, vamos criar seu piloto. Aí você vai criar o seu próprio personagem aqui. Esperando carregar aqui. O avatar aqui. É esse aqui. A nacionalidade dele aí que sou brasileiro aí. De coração e feliz com isso. Aí o nome. Aí você digita o nome. O sobrenome e a sigla aí. Tales Ferreira e a sigla de três letras só pode ser Tiff, né? Sem nome no áudio. Não tem o Tales como opção, mas tem o meu sobrenome Ferreira lá. Aqui aí, ó. Ferreira? Que é assim que o narrador vai estar falando aí na... Quando falar de mim aí, ó. Vou pegar o número oito aí que é o que eu gosto. E agora vamos focar no visual do seu piloto. Aqui a gente vai alterar a forma que a gente vai estar vestindo o piloto. Qual visual você acha mais adequado. E no caso de escolher o número oito que, pra quem não sabe, é o número do dia e mês em que eu nasci. Que eu faço aniversário dia oito do oito. Oito de agosto. Aí a comemoração no pódio aí, ó. As diferentes opções que a gente tem aí, ó. Essa aí é mais do meu estilo aí, ó. Gostei foi dessa. Que eu saio cumprimentando o pessoal. Eu vou preferir esse aí que eu gosto mais. Que é o que você vai estar falando depois. Agora vamos definir os detalhes essenciais da sua nova equipe. Quando você vence a corrida. Agora é os detalhes da equipe. Que nome você quer dar para a equipe? Embora a Fiat já seja ligada a Ferrari aí na Fórmula 1. Eu vou estar criando como se fosse a própria Fiat separada aí. Fiat Cars. Ótimo. Agora é essencial ter alguma forma de receita. Então temos que assinar com o patrocinador principal. Nosso patrocinador principal vai pagar um bônus de assinatura à vista para a equipe. Isso é vital para cobrir os investimentos iniciais que precisamos fazer. Eles também vão nos proporcionar uma valiosa receita semanal. Cada patrocinador tem um objetivo que quer que a equipe alcance. Se atingirmos esse objetivo, o patrocinador vai nos pagar um bônus de objetivo adicional. Então vamos olhar. Ficar em terceiro ou melhor no campeonato de construtores. Marcar 300 pontos no campeonato de construtores em uma temporada. Subir ao pódio cinco vezes em uma temporada como equipe. Que é os dois pilotos irem juntos no pódio. Marcar 100 pontos no campeonato de construtores. 25 pontos. Ficar em sexto ou melhor no campeonato. Conquistar cinco chegadas na zona de pontuação. E ficar em oitava ou melhor no campeonato. Marcar 15 pontos no campeonato. Conquistar duas chegadas. Ficar em décimo ou melhor no campeonato de construtores. Marcar cinco pontos. E completar uma temporada inteira. Que esse é o mais fácil de todos. Que então vou estar adquirindo ele. Fantástico. Agora temos um orçamento para trabalhar. Nosso carro não vai alugar nenhum sem uma unidade de força. Então vamos contratar um fornecedor agora. Precisamos que nossa unidade de força tenha desempenho e durabilidade. Mas também precisamos manter o orçamento equilibrado. Vamos ter que investir nosso dinheiro em muitas outras áreas. E como eu disse, a Fiat é ligada a Ferrari. Então vamos estar pegando ela. Já temos quase todos os parceiros essenciais. Mas precisamos de um companheiro de equipe para você. Aí você escolhe aí o companheiro. Quanto maior a experiência do piloto. Mais pontos de recursos são ganhos para gastar em melhorias para o carro. Pilotos ganham fama com base no desempenho deles. Quando um piloto consegue fama suficiente. Ele vai subir de nível. E aí ele normalmente aparece pilotos que estão nessa campanha na Fórmula 2 normalmente. No momento que eu quero como companheiro não está disponível. Mas podemos contratar ele depois. E vamos estar pegando o... Leon lançou aí. Que ele é de maior reputação. Que a gente ainda ficou com... Vamos criar o visual com o qual vamos correr nessa temporada. Podemos adicionar mais patrocinadores no carro conforme assinar com eles ao longo do ano. E não se preocupe. Podemos editar o nosso visual a qualquer momento no QG. Então vamos estar pegando ele aí. Trocando o visual. Deixando mais semelhante ao da equipe aí. Ok. De calca de patrocinador. Por enquanto a gente não tem como... Que não tem... Eles ainda. O adesivo pessoal é o que aparece na frente do piloto seu aí. Falando de Fórmula 1. Então vamos como um foguete aí. Por fim, mas não menos importante, precisamos considerar a nossa marca. Nosso emblema e as cores da equipe. Coisa que eu já editei através do meu perfil na conta da Fórmula 1. Mas que ele reseta aí. Que eu alterei assim. Esse aí está escuro demais. Vamos clarear ele um pouquinho mais aí. Assim. Escolhi fazer dessa forma aí. Porque tem até esse F duplo aí. Que fica ótimo aí como símbolo da Fiat também. Alterando as cores assim. Porque antigamente o logo da Fiat era... Era azul com as lecras em branco. Colocando aqui. E aí você pode estar mudando o tamanho da lei pra lá dentro do emblema que você escolher. E as cores que a sua equipe vai estar usando. E aí vamos alterar aqui. Os dois tons de azul aqui. Que a gente usa mais. Colocar esse como secundário e o outro como principal. Ótimo. Isso é tudo o que precisamos. Você pode voltar e editar tudo o que fizemos até agora. E vamos voltar aqui no início de cada temporada. Mas se você estiver pronto. Selecione avançar. Para ir para o QG da equipe. E poderemos iniciar o nosso rumo ao topo da Fórmula 1. Eu vou estar cortando aqui as partes que leva para carregar de uma tela para outra. Para diminuir o tempo do vídeo aí. Aí agora vem a entrevista de apresentação aí daí. Ano novo, carros novos e equipe nova. Boas-vindas. Que bom ter você conosco. Vamos em direção à sede da nova incorporação da Fórmula 1. Ganhamos acesso exclusivo e uma entrevista com a chefia da escuderia e estrela responsável por pilotar o carro. Já que pela primeira vez em toda a história da Fórmula 1 serão representadas pela mesma pessoa. Este é um ótimo momento para introduzir uma equipe nova depois de uma competição tão cativante como a do ano passado. Houve mudanças no regulamento em 2022 e a Red Bull foi a vencedora da corrida de desenvolvimento. Mas isso é passado. Este ano podemos ter uma história diferente. Deixa eu dizer. Claramente há um trabalho para facilitar as condições. E é nítida a empolgação com o carro montado. A equipe é discreta, mas acha que pode desafiar o topo e tiver um tempo de projetar um carro competitivo. Mas a teoria é uma coisa e desafiar grandes nomes do automobilismo é outra diferente. Então como se sente a chefia do 11º time da Fórmula 1 enquanto se prepara para fazer parte deste espetáculo? Novas escalações, o retorno do Qatar, a estreia de Las Vegas e a corrida da engenharia empurrando o esporte e pilotos a novos patamares. Com o objetivo da equipe, qual a motivação ansiosa pela estreia? Nós iremos descobrir em breve. Mas primeiro vamos dar uma olhada no carro novo. Que aí vai fazer a apresentação do nosso carro e depois vai estar imprevistando o nosso personagem. Que aí você vai estar escolhendo algumas opções de respostas que podem afetar no desenvolvimento da sua equipe depois. Você vai estar vendo as mensagens aparecendo. Olá, vamos começar com uma coisa que todo mundo está querendo saber. Já faz muito tempo, desde que vimos pela última vez, a pessoa dona de uma equipe pilotar o próprio carro nas pistas. Como você vai lidar com a responsabilidade de gerenciar e correr para uma equipe de Fórmula 1? Se fosse fácil, não valeria a pena. Eu gosto é de desafios como este. Vamos falar sobre a outra contratação. Está claro que é alguém que deseja contribuir muito para a equipe. Mas de que forma? Eu acho que as suas habilidades são perfeitas para a nossa equipe. Sabia? É um bom piloto e de grande fama que pode ajudar no início. Dá para ver o quanto você tem se dedicado ao desenvolvimento do carro e cuidado de todos os detalhes. Qual aspecto é prioritário? O equilíbrio do chassi é incrível. A maior parte das equipes da Fórmula 1 pode tirar vantagem dos anos de experiência na categoria. Em que áreas você acha que pode alcançar os ganhos de desempenho cruciais para fazer frente aos outros carros? Vai ser difícil. Vamos ter um panorama melhor depois da primeira corrida. Até por causa da dificuldade escolhida. A Fórmula 1 não é uma corrida só. É uma temporada inteira. Testes de expressos rigorosos ajudam a evitar punições de grid e falhas. Com tantas disciplinas e especialidades trabalhando em conjunto aqui na sede da equipe. E com um prazo tão importante chegando ao final, quem merece receber a menção honrosa? De qual grupo você tem mais orgulho? O departamento de durabilidade está levando os testes a sério, detectando os problemas antes de acontecerem. Que assim a gente equilibra um pouco a situação dos setores. Seria um prazer continuar conversando, mas você precisa voltar ao trabalho. Agradeço pelo tempo. Boa sorte na próxima temporada. Passou a entrevista, vamos ao nosso QGI. Equilíbrio nas contas. Seu saldo da equipe informa a situação financeira da equipe. Seus patrocinadores farão pagamentos a cada semana e darão bônus express quando você atingir os objetivos. Os pontos de recurso são usados para ajudar a equipe a melhorar o carro. Eles são obtidos durante as sessões de treino livre em que você pode realizar programas de treino. Ao participar você ganha pontos de recurso. Eles podem ser usados no seu carro e essas melhorias selecionadas a qualquer momento e hora. Conforme a equipe compete nos fins de semana ou de corrida, você ganha fama de equipe. À medida que a fama aumenta, também aumenta a sua receita de patrocinadores. Muitos dos melhores pilotos não consideram a possibilidade de mudar para uma equipe com pouca fama. Então vá lá e prove seu valor na pista antes de abordá-los. Aí com isso nós passamos pela primeira etapa de criar a equipe. A próxima parte aí estaremos passando pela parte conhecendo o QG aí da nossa equipe aí. E parte a parte dele. Até lá pessoal. E parte a parte dele.